Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai falar sobre Copasa Vamos lá ao resultado que não veio muito interessante Então vou trazer aqui só o headline do resultado O PDF com o release completo já está no Telegram Então passei para vocês que são seguidores do canal E seguidores e membros aqui do canal principalmente Vou passar para o Telegram aberto esse release junto com o link do vídeo Então o papo de hoje é Copasa, sem mais delongas Vamos passar para o disclaimer pessoal e vamos direto para o que interessa Porque está fazendo preço hoje Então a Copasa reporta mais um resultado chinfrim Por que? Muitos extraordinários e não recorrentes lá Como devolução das tarifas, lembrem no terceiro trimestre Que ela divulgou que ela errou ao cálculo dos reajustes E o governo ganhou, o governo do estado ganhou na justiça Ela teve que ressarcir e também provisões e processos trabalhistas Então foi um combo ruim para a Copasa Um ano difícil, um semestre, o segundo semestre difícil Mesmo Minas Gerais sendo o estado que menos sofreu com crise hídrica Então uma pena, uma oportunidade que a Copasa perdeu Continua acionista da companhia para o longo prazo Apesar do ano xarope Foi um ano não muito interessante Vejam que o lucro não andou Ficou caranguejando aqui O lucro volta para patamares de 2017 De 2016 Certo? Margem caiu bastante também Então bastante influenciado por custos e também por problemas extraordinários Ou não recorrentes, assim esperamos A empresa continua super bem, bem gerida Baixa alavancagem Um bom caixa esse ano de 2021 Então devemos esperar melhores momentos para 2022 Sim, para 2023 com certeza Sim, eu espero Então a Copasa 2021, pessoal Foi um ano, não digo para esquecer Mas para a gente torcer, cruzar os dedos para não ser recorrente Não ser um ano, não repetir um 2021 Foi bem fraquinho o resultado da Copasa Certo, pessoal? Sem mais delongas aí Pelo menos a minha opinião Deixa nos comentários qual é a sua opinião sobre o resultado da Copasa Aqui um pouquinho dos dividendos Então vocês estão vendo aí um rápido cálculo Excluindo 2020 Pegando aqui 2016 Até 2021 Pessoal, teve não recorrentes aqui Teve bastante não recorrente 2018 distribuiu 3,75 2020 distribuiu 3,70 Mas mesmo assim eu peguei Peguei todos esses anos Esses 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos Dividi aqui Pelo... Somei os valores brutos Dividi pelo número de anos 2 reais aproximadamente Dividendos Em média para quem é longo prazo Aqui estou falando de acionista De 5 a mais anos Você que pretende Eu tenho a Copasa Disclaimer, né? Para previdência Então eu tenho que pegar aqui o maior número de anos possíveis E incluir não recorrente Recorrente Porque no longo prazo Tende a ficar... A soma a ficar ali com a ponderação legal Tá? E aí com 6% de rentabilidade Você esperando em dividendos Tá? O preço teto é 33 e aí 66 Super barato Copasa hoje negocia É 13,50 Pessoal Esperando um retorno de 8% 25,25 Também super barata 10% Também super barata Tá? Então a Copasa Pessoal É uma empresa Que em 2018 2019 Meio que mudou ali Um pouco sua política De distribuição de dividendos Também veio pra governança A melhor, né? Novo mercado É interessante a Copasa Eu continuo achando interessante O ano de 2021 Acende Uma lanterninha? Acende Você que tá no... Aliás, você que tá no setor de saneamento, né? Não deve estar tão contente assim Olhando as suas elétricas voando, né? Eu também tenho elétricas voando Enquanto o setor de saneamento não voa, né? Bom 2022 Tá todo mundo empatado Opa, deixou Melhorar aqui o desenho 2022 Tá todo mundo empatado, pessoal Então de 3 de janeiro pra cá Utilidade pública sobe 15 Sanepar sobe 13 Copasa sobe 13 Sabesp sobe 12 E Small 11 sobe 11 Então tá muito parecido aqui De novo O setor de saneamento básico Abaixo do índice de referência De utilidade pública Então não é um setor Que tá muito agradável, tá? Chama atenção É a subida meteórica da Sabesp A Sabesp aqui vem De patinho feio Já tá empatando o jogo aqui, ó Azulzinho aqui, ó Certo? A Copasa De certa maneira Era a melhor Tá? Tava sendo a melhor Até a divulgação do resultado Divulgou o resultado Caiu Voltou pra média Tá? Eu inclusive tenho pontos de compra Que provavelmente vai startar hoje Durante eu falo Durante a minha fala com vocês Aqui eu gravo dia Dia 30 Meu aniversário E também data de divulgação Dos resultados fracos aí da Copasa Agora, quando a gente vai pra um ano, pessoal Tá? De um ano pra cá Março a março 2021, 2022 Olha, aí já muda a figura, tá? A Copasa é o patinho feio Tá? É a única com rentabilidade negativa Enquanto o Sanepar Sobe 7 E Sabesp Sobe 20 Então a melhor empresa do setor É a Sabesp Tá? Bem verdade Que em fevereiro Mudou o jogo da Sabesp Tá? A Sabesp deu uma paulada Pra cima aqui E é o grande destaque De estoque pequeno do setor Tá? Copasa Vinha se recuperando Tá? Era o grande desconto Aqui em janeiro Certo? Só que não conseguiu Empatar o jogo Pelo menos com utilidade pública Então a Copasa É o patinho feio É a minha companhia Digníssima Empresa de Minas Gerais Né? A governança é mista E aqui pessoal Agora acho que acabou de tocar No meu ponto Exatamente Então eu acabei de comprar a Copasa Falo com vocês nesse momento 13,49 Tá? É um primeiro ponto de compra Na Copasa 13,49 O segundo é 12,74 Tá? E o terceiro Na minha opinião Somente lá em 9,53 Tá? Então aqui já Compartilhando meu planejamento Com vocês Da carteira E depois com o pessoal do canal Esse vídeo vai ser público Tá? Tem o interesse Aqui em 13,49 Depois em 12,74 Tá? 11,51 Hum Foram três toques Aqui ó Então o quarto Pessoal Se vier Eu acho que é pra romper Então ordem técnica Somente aqui A 9,53 10,31 Beleza? Esses são os pontos Que me interessa Acumular a Copasa Seja agora Ou pro longo prazo Tá? Onde eu começo Um rebalanceamento Bem chifrinho Mas não deixa de ser Uma vendinha Aqui ó Tá? 15,80 15,90 16,3 16,18 Certo? Então a empresa Teve um ano Muito fraco De 2021 É natural O mercado Se equilibrar Tá? E o equilíbrio Tá no preço Né? O que que é o equilíbrio Pessoal? Acho que na 16 é a máxima Tá? 11 por hora Mínima Se 2022 Primeiro de Lá em maio Reportar resultados Piores do que 2021 Eu acho Bem cabível Tá? Ela beliscar Os 9,53 Tá? Por isso que As ordens vão estar De olho aqui Nessa região Tô colocando aqui Um crédito Pra Copasa Nos 13,48 Por simplesmente Representar aqui Essa oscilação Muito forte De preços Tá? Se romper Pessoal Não tem Suporte aqui Nos 13,20 Pra quem gosta De análise técnica Tá? Pra mim Só nos 12,74 E depois Dos 12,74 É ladeira abaixo Na minha opinião Bem longe Tá? Desses 12,74 Pode ir Certo? Bom Feito isso Pessoal Paro por aqui Pra falar da Copasa Na descrição Tem carteira Com alocação macro Tem as aulas ainda De opções Pessoal Aproveitem E eu vou deixar também Pra você ser membro Do canal Pra você receber Vídeos semanais De acompanhamento Da minha carteira Tá? Da minha carteira Previdenciária Que teve bastante Atividade Com o dinheiro Da própria carteira Não tô pondo dinheiro Novo no mercado Faz um tempo Já Devo continuar assim Tá? Até pelo menos Abril Estamos aí Há dois dias Então abril Com resultados Com os resultados De 2021 Já computados Eu comprei muito Tá? Em setembro Outubro Novembro Então o que eu consegui Aproveitar de alta Eu tirei um pouquinho Do dinheiro do mercado Dos lucros E coloquei Em quem tá caindo Copasa Hoje foi ela Já divulgou o resultado Então tá ali Mais um pouquinho Depois de Copasa Tem também A Qualicorp Certo? Porto Seguro Empresas que eu estou Interessado em comprar Porque não subiram Ou estão caindo Então dentro do meu mundo Você acompanha aí A carteira Semanalmente Com vídeos E são publicados No nosso Telegram Fechado Certo? Esse vídeo aqui E o release da Copasa Vai também Para o Telegram aberto Um abração Comentário fixado Pessoal Tá? O link do Telegram aberto Tchau, tchau